Gente, tudo bem com vocês? Passando aqui pra avisar que esse vídeo que vocês vão assistir agora ele foi gravado alguns anos atrás, quando eu tinha um canal. Pra quem não sabe, eu tinha um canal, gente. Eu postava alguns vlogs lá e eu privei todos os vlogs quando eu parei com o canal, né? Eu parei porque, gente, depois eu comecei a ter vergonha de gravar. Então eu parei o canal e tá tudo privado lá e eu resolvi soltar um desses vídeos pra vocês, que vocês vão ver agora. Então fica aí no vídeo e acompanha esse vlog feito há mais ou menos uns 3 anos atrás. Então vamos lá pra esse vídeo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou iniciar um vlog pra vocês. Eu acabei de acordar e agora eu vou escolar os dentes e vou mostrar pra vocês. Gente, eu acabei de escovar os dentes, lavar o rosto e agora eu vou comer. O estado da cama. Agora são 10 e 9 da manhã e eu vou fazer as coisas. Agora eu vou arrumar a casa, galera. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Gente, eu acho que eu vou postar um vídeo do meu material escolar 2018 pra vocês querem saber qual é. E também eu acho que eu vou gravar um vlog, se der, e um arrume-se comigo, né? Mas isso é os meus planos. Então, gente, já se inscreva e ativa o sininho para não perder a notificação desses novos vídeos que vão sair aqui no canal. Bom, gente, a sala aqui eu já arrumei. E depois eu vou fazer um tour pela casa pra vocês verem. Mas aqui eu já arrumei. Então, gente, agora eu vou arrumar esse quarto daqui. E já já eu volto pra vocês. Hoje pode chover. E eu amo quando chove. Bom, gente, aqui eu já terminei. E agora, bora pra outra sala. Eu vou fazendo. Eu vou fazer essa, não vou até aquela do céu, tá aquela do a gente. Então, gente Eu arrumei A sala, o quarto da minha mãe A outra sala, o quarto da minha avó Aí eu fui lavar uma louça Que tava lá atrás Mas eu não gravei E ainda falta arrumar a cozinha Ou o banheiro Aí quando eu for lavar os pratos que estão na mesa Aí eu vou ver se eu gravo pra vocês, tá bom? Agora eu parei Pra comer Tô comendo um hambúrguer Que já tava assado ali Frito E coloquei tomate, cebola e ketchup Agora que eu já comi Eu vou continuar arrumando a casa Olhem o meu quarto A situação Nossa Então agora eu vou arrumar isso tudo E volto pra vocês, tá bom? Gente, eu já arrumei aqui E eu vou mostrar pra vocês Na hora é um barulho, tá, gente? É Aqui Já arrumei a cama Já arrumei aqui Aqui E agora Eu vou Arrumar a cozinha Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve E ativa o sininho, tá bom? Olha a cozinha Agora eu vou E a pia aqui já está limpa Por quê? Porque tem a louça Os pratos de ontem E eu fui e já lavei Aí tá aqui E aqui E os que estão lá na mesa Eu vou trazer pra cá E já vou lavar também Eu acabei de arrumar aqui E agora eu vou lavar a louça Então bora lá Gente, esses pratos É o que estavam na mesa Lembram? Então agora eu vou lavar E volto Gente, voltando Já lavei tudo Já tá tudo aqui Ali E aqui E eu não sei se eu termino Vou logo ir por aqui São 11h48 Eu já terminei todos os serviços Já terminei de arrumar a casa E agora eu tô com a tarde livre E eu não sei se eu vou continuar gravando Ou se eu termino por aqui Porque meu celular está descarregando muito rápido Talvez seja porque eu estou gravando, né? Então, gente Eu já tomei banho Eu vou mostrar pra vocês Então, gente Eu já tomei banho E agora eu vou me deitar Mexer no celular Talvez dormir Se acontecer mais alguma coisa Se eu for fazer mais alguma coisa Eu gravo pra vocês, tá bom? Beijo Oi, gente Tudo bom? Já são 5h31 da tarde Eu passei a tarde toda deitada Gente, o pôr do sol tá lindo Eu vou filmar pra vocês Gente, olha que coisa linda Deixa eu abrir a janela aqui Olha que coisa linda Ai, ai Tá muito lindo Pra você que tem dúvida Se Deus existe Olha o pôr do sol E tire suas conclusões Olha pra isso, gente Que maravilha Uma maravilha divina de Deus Enfim, galera Eu passei a tarde deitada Não aconteceu nada demais A minha cunhada chegou aqui Com o meu sobrinho E logo em seguida Meu irmão chegou A gente comeu Tomou café Tipo um lanche Da tarde E eles já foram embora Eu também lavei a louça Que ficou do lanche E não deu pra eu gravar Porque o celular está carregando Mas foi isso que aconteceu E quando eles foram embora Ainda agora Eu sentei aqui E fiquei editando o vídeo Esse vídeo E eu não sei se eu vou terminar O vlog agora Mas Acompanhe Então, meus amores São 5h52 da tarde E eu decidi Que esse vlog Vai ficar por aqui Então, se você gostou Do vídeo Já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Também assina o sininho Para não perder a notificação Dos meus próximos vídeos Que eu acho que vou fazer O Arrume-se Comigo Pro primeiro dia de aula O vlog E meu material Escolar 2018 Então, esses vídeos Vão estar super bombados Então Não percam, gente Não percam Então é isso, galera Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Me segue lá no Instagram Que é ArrobaVendeleCada61 Comenta aqui embaixo O próximo vídeo Que você quer ver no canal Um grande beijo No coração de vocês Se vocês quiserem Assistirem Assistir os outros vídeos Podem assistir Tá tudo aí no canal E é isso Um grande beijo E até a próxima Ah, e ative o sininho Para os vídeos De Arrume-se Comigo Vlog E essas coisas Do primeiro dia de aula Um grande beijo Um grande beijo Um grande beijo